Seu pai vai falar assim Ó, pô, ó Ó, irmão Tudo bem, foi mandado embora Aí, meu, pois é É, você vai me maquiar Você vai me maquiar, você vai me maquiar Ai, pô Nossa, mãe, seu Você vai me maquiar Ai, meu, meu, mãe Ai, gata, ele seu, seu Perdeu, olha Tchau, peguei Tchau, peguei Tchau, peguei Tchau, peguei Tchau, peguei